A Leandra Borges é um xodó que eu tenho, um personagem que surgiu no Cócegas, né? Então eu adoro fazer ela no Fantástico, porque é um quadro de autoria minha e da Cláudia Jovim, que é uma autora que também escreve para a grande família, então para a gente é uma diversão, né? Você poder fazer um quadro que você também escreve, é um personagem que as pessoas se identificam, com todo mundo que quer estar bonito, né? Então eu adoro, adoro fazer. É, eu, comédia é o que eu faço de melhor, né? É o meu melhor. Então é difícil falar de preferência, porque eu fiz muito mais comédia do que drama na vida. É claro que eu adoraria e gosto, já fiz drama, eu adoraria poder fazer outras coisas, porque eu sou atriz, eu gosto de me experimentar fazendo coisas, mas eu sou muito convidada para fazer bons papéis em comédia e é difícil você negar uma coisa que está indo tão bem, né? Então eu adoro muito fazer comédia, mas eu não gostaria que isso me prendesse para que eu não possa fazer mais nada diferente disso, né? É difícil escolher, né? Porque a gente vai à procura de bons papéis. Se você tem um bom papel na TV e um papel não tão bom no teatro, você prefere fazer televisão, onde tem os melhores papéis. Mas o teatro é a minha casa, é onde eu cresci, é onde eu aprendi a ser atriz, foi onde eu fiquei muito tempo fazendo só teatro, vivendo só de teatro, então eu tenho realmente, me sinto muito em casa no palco, assim, eu, por exemplo, eu adoro fazer televisão, eu meio que viciei até em fazer televisão, mas eu não viveria sem teatro. Se hoje, você não pode fazer teatro, eu não seria feliz, eu tenho realmente, eu nunca parei de fazer teatro na minha vida, então eu tenho um prazer nessa coisa, né, de você ser do ao vivo, né, da arte pelo ator mesmo, que é apaixonante mesmo. Eu mostrei a minha filha pela primeira vez por isso, porque eu acho que é uma campanha super importante, é uma vacina nova no Brasil, as pessoas tiveram e ainda têm muito preconceito com essa vacina. Conversei com o meu pediatra, ele falou que é super importante que as mães levem os filhos, que as grávidas, porque é uma gripe que se passa muito no toque, então é muito fácil pegar, principalmente entre crianças de seis meses e dois anos. e ele falou que ele achava que eu fazia essa campanha e ia ajudar, dar uma credibilidade para que ela convencesse as mães a irem. Então eu fiz por isso, acho super importante que a gente use a nossa imagem também para esse tipo de coisa, né. Então eu fiz por isso, acho que é muito bom, né. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto